Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. São José, falei-nos, Santa Maria Gorete, rogai por nós. Dileto e amado ouvinte, que esta quarta-feira seja bem vivida por você, pela sua família. Nós estamos sob o manto protetor de Deus e queremos com Ele caminhar nesses tempos difíceis e somos convidados a abandonar a Deus, abandonar a igreja, abandonar a fé. Mas nós queremos dizer, sim, eu sou cristão pela graça de Deus na nossa Santa Igreja Católica e não abro mão daquilo que Deus quer que eu viva. A Beata Conchita foi visitada por Jesus, que lhe falou ao coração sob o ódio, dizendo, ele é irmão gêmeo do rancor, filho de Satanás, reflexo perfeito do coração. O ódio é, por assim dizer, a substância, o próprio elemento vital do ser demoníaco. É uma paixão que impregna, com um cheiro satânico, o coração humano. Seu veneno é quase sempre mortal para as almas. O ódio é o antagonista da caridade. Onde há ódio, ali está Satanás. O Espírito Santo está muito longe de um coração que odeia o irmão. O ódio sempre associa-se à soberba e, por vezes, também à hipocrisia. Afetos culpados geralmente terminam em ódio. Semente do ciúme, que faz seu ninho num coração vingativo. Em sua maior parte, o inferno é feito de um ódio aterrador contra mim e contra os que, em parte, foram causa da desgraça dos que lá estão. E assim como no céu reina o amor, no mais profundo do inferno reina a maldita paixão do ódio, em seu maior arrojo. Enfim, o ódio é a paixão infernal, que leva e arrasta o homem a este fim feliz. Um coração que odeia não pode amar-me, porque o ódio leva em si esta condição demoníaca. Como quem não me ama, aborrece-me. Logo, quem odeia detesta-me e sua perdição eterna é segura. A paixão do ódio é, para além de toda ponderação, espantosa. Seu simples nome já devia fazer tremer o homem. Desgraçada a alma que odeia, pois o ódio, quando não é cortado pela raiz, é sinal de reprovação. O renegado, o apóstata, o sectário e o pecador, trazem em si, desgraçados, esse ódio infernal contra mim. O libertino, sensual, quem gosta de satisfazer todo o apetite desenfreado, odeiam-me. Porque queiram ou não queiram, tenha consciência e a certeza que os corrói de que estão infringindo a lei divina e a lei moral. O coração de Satanás enche-se de ódio contra mim. Nele mergulha eternamente, afastando-se mais e mais do amor, desse amor divino que conhece e quer destruir em si mesmo. No entanto, em sua eterna reprovação, revolve-se dentro do ódio. Desespera-se e tenta vingar-se, provocando a perdição do homem, ao qual comunica suas maléficas paixões. Rancor e ódio não são a mesma coisa. São irmãos gêmeos, inseparáveis. Contudo, o ódio supera o rancor em malícia e baixeza. Toda paixão degradante tem seu ninho no próprio Satanás. Por isso, mais que outras, essas paixões têm esse marco abominável de perfídia rasteira e ingratidão. São vícios detestáveis, com consequências mortais para a alma. Todos eles são emanações satânicas, miasmas, corruptores, que destroem a caridade, a maior das virtudes, e levam o homem a cometer crimes abomináveis. Jamais meus olhos se pousam num coração que odeia. Suas queixas e orações jamais alcançam meus ouvidos. Meu coração rechaça-o até ele depuser seu ódio, humilhando e arrependido, clamando por minha infinita misericórdia. Nisso minha justiça é inexorável. A alma infeliz que não cumpre as leis divinas da caridade, perdem-se eternamente. São palavras bem contundentes. A gente sabe que o ódio destrói a própria pessoa que odeia. Então, o contraponto do ódio é o perdão. Hoje nós celebramos Santa Maria Goretti, uma adolescente que teve uma pessoa ali próxima da família, como o Algozi, que tentou a todo custo violentar essa menina, como isso acontece em tantos lugares deste mundo, terrivelmente. Não há coisa mais abominável do que o abuso sexual, do que o estupro. E Santa Maria Goretti, que aos seis anos já tinha feito a sua adesão de castidade a Cristo, relutou tremendamente contra o agressor, não permitindo que a sua pureza fosse quebrada. E ele a assassinou. Antes de morrer, Santa Maria Goretti perdoou o Algozi. Ela fez um ato de perdão, quando ainda socorrida viva, nos seus últimos momentos de agonia, ela disse quem e perdoou. É interessante que este assassino, na sua masmorra de prisão, teve visões de aparições de Santa Maria Goretti, que falava de Deus para ele, que o levou ao arrependimento profundo, a uma conversão profunda dentro do cárcere. Por isso a gente tem que entender que a cadeia, por mais que as pessoas, a sociedade renega a comunidade dos presídios, mas nós precisamos fazer um trabalho nos presídios para levar almas a Deus. E aqui em Formosa, graças a Deus, o padre Miguel, com a sua equipe, já começou esse trabalho no presídio feminino. E nós estamos colhendo já os frutos, pois na prisão Santa Maria Goretti apareceu ao seu Algoz, que arrependido, mudou de vida, se confessou, viveu em penitência, e na sua canonização ele estava presente, já velho e acabado. É a força do perdão que vence a energia negativa do ódio. Quem odeia vai se tornando uma pessoa arruinada, inclusive fisicamente. O ódio traz consequências terríveis para a nossa vida física, mental, espiritual, psicológica. O perdão é oblativo, o perdão é extraordinário. Tem um livro de um judeu chamado Victor Flank, que é o pai da logoterapia, em busca de sentido. É um clássico. Eu li esse livro há 25 anos atrás. Me fez muito bem. Um homem que viu todas as desgraças da Segunda Guerra, viveu os maiores tormentos dos campos de concentração, e deu sentido a tudo aquilo, numa atitude também de perdão. Por isso venceu. Eu te convido a renunciar ao ódio, a perdoar. Não significa que você tem que ir confraternizar, ter um relacionamento de amizade com aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou, que te explorou, que te violentou. Não é isso. A partir do momento que você consegue rezar por aquela pessoa que te ofendeu para que se converta, é sinal que o ódio já está praticamente desaparecido do seu coração. Mas quando nós odiamos, quando nós desejamos o mal para a pessoa, é sinal que nós ainda estamos machucando a nós mesmos. Que Jesus, que perdoou na cruz, te ajude a perdoar sempre. Sempre. Represado ouvinte, eu compartilho com você Marcos 1,15, Aclamação do Evangelho de hoje. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Palavra firme de Jesus. Ódio, a gente vence com a conversão. Conversão, cordare, é dar o coração a Deus. Eu te convido, prezado ouvinte, a renunciar a toda espécie de ódio que está no seu coração, espécie de rancor. Olhe para Jesus na cruz, peça essa graça de olhar para quem te ofendeu e dizer, Pai, perdoa-lhe, pois não sabe o que faz. Não importa o que foi. Não importa se a pessoa te tomou tudo que você tinha, se a pessoa te violentou. Não importa se a pessoa te abandonou como pai ou como mãe. Não importa o que a pessoa te fez. Perdoa-lhe. Deixe o perdão brotar do seu coração intimamente unido ao coração de nosso Senhor. E eu te prometo uma coisa, o alívio, a paz, a libertação da angústia, da depressão e de todas as misérias que você tem sofrido. Se Jesus te libertar, você será verdadeiramente livre. Nosso Senhor te quer livre. Livre do ódio, livre do rancor, como uma pessoa profundamente cristã, unida a nosso Senhor na cruz. Vamos lá, vamos tentar, e a gente vai poder, domingo, ir à igreja e dizer, Senhor, obrigado, eu me curei do ódio e do rancor. Senhor nosso Deus, arranca as raízes do ódio do meu coração e do coração do ouvinte que ora comigo. Dai-nos, Senhor, esta liberdade de poder perdoar quem nos ofende, quem nos machuca. Senhor, não nos deixe carregar o ódio, o rancor, que tanto mal faz as nossas almas. Livra-nos desse mal, nos dê a humildade para perdoar, a serenidade para aceitar as perdas da nossa vida, e assim seremos livres dos males físicos, espirituais, psicológicos, e de toda maldade causada pelo inimigo que nos dá a depressão e a tristeza quando não perdoamos. Converte-nos, fica conosco, Senhor. Enche-nos com a graça do perdão. Amém. Pela intercessão de Santa Maria Gorete, venha sobre nós o Espírito Santo que nos dá a pureza, a tranquilidade, a cura e o perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Santa Maria Gorete interceda pela nossa pureza, pela nossa castidade e santidade, te dê a paz e amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com o programa Oração da Manhã. Fique na paz.